E aí família? Não dá pra estar tudo verde, né? Depois de tudo que aconteceu ontem, ainda tem mais coisa, descobrimos mais coisas e a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? Então fiquem comigo aí até o final, que eu quero saber muito a sua opinião. Lembrando antes, gente, que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Gente, lembre-se que começou a bundesliga e você pode assistir ao vivo e de graça, gente, no aplicativo do OneFootball. É só ter ali o seu celular conectado a uma internet e você não paga nada pra assistir ao vivo e de graça, gente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like pra ajudar o canal mesmo, porque, né, tem coisas que não merecem like, mas só pra ajudar o vídeo a ser recomendado aqui. Pra outros palmeirenses também. Se inscreva aqui, ativa o sino de notificação, tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Vamos lá, que a coisa só piora, gente. Muita coisa polêmica aconteceu no jogo de ontem, né? Aí teve falas do Abel, apareceu a súmula do árbitro, nem sei por onde começaram a falar. Vamos começar falando sobre a reclamação do Abel durante a coletiva, né? Falando, chamando os árbitros, a comissão de arbitragem ali, que estava ontem na partida, que prejudicou o Palmeiras. Ele chamou eles de amadores e são amadores. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Mais uma coisa que me chamou a atenção. A coisa só piora, porque diz que o árbitro foi pedir desculpa aos jogadores do Palmeiras. Gente, isso é muito sério. Como assim você foi pedir desculpa aos jogadores do Palmeiras? Você errou, então você sabe que você errou, cara. Você fez cagada, né? O pior de tudo é a súmula do árbitro. Vou aqui apresentar pra vocês. Sobre o Patrick, ele colocou o seguinte. Pode ter atingido de forma temerária, pode ter atingido de forma temerária a perna do seu adversário. Ele disse que o adversário ficou no chão, enfim, sentindo dores e tal, tal, tal. Por isso ele expulsou, deu o segundo amarelo e deu o segundo amarelo e o cartão vermelho, né? Só que, segundo o Abel, a decisão não foi do árbitro. Até porque eu acho engraçada a decisão ter sido do árbitro, porque o árbitro tá de costa no lance. Ele não viu nada do que aconteceu. foi do Rodrigo Correia, né, o bandeira auxiliar dele ali, que ele fala assim, que quis ser o protagonista do jogo. Ele não só expulsou o Patrick, mas além também. Todos nós temos um pouco de arrogância dentro de nós, eu também tenho. Agora, sobre o Abel e o João, por que que ele, né, deu o cartão vermelho, expulsou? Gente, aí a coisa fica pior ainda. É engraçado, porque eu tenho que dar risada e eu vou fazer o quê, né? Reclamações assintosas com gestos e palavras. O curioso é que as falas de ambos, né, inclusive eu tô lendo aqui que o Murilo postou. O curioso é que a fala de ambos não foram possíveis de identificar. Ele fala que teve reclamações, que teve gestos e palavras, mas na súmula ele coloca que não foram possíveis de identificar. Se não foram possíveis de identificar, como que você expulsou? Você poderia simplesmente, o Abel poderia simplesmente estar falando ali com o jogador, reclamando que se você não escutou, não teve nenhuma palavra que foi dirigida a você, não te xingou, não falou nada, né, a você, por que que você expulsou o Abel e o João Martins? Por quê? Por quê? Gente, esse mesmo, esse mesmo árbitro, né, na verdade esse mesmo auxiliar, o Rodrigo Correia, aconteceu algo, uma polêmica ali com ele, inclusive eu vi aqui na redação do nosso palestra, em 2000, acho que foi ano passado, 2020, ele foi responsável, tá, e aí ele que foi responsável, o Patrick de Paula aí, segundo a decisão foi dele, ele comemorou de punhos cerrados um gol anulado por ele e pelo VAR, que impediu o empate do Santos contra o Atlético Mineiro. Ele comemorou quando teve um gol, que foi, que o gol realmente deveria ter sido anulado, foi certo, beleza, mas ele comemora dessa forma. Ah, mas ele comemorou, muita gente, eu vi muita gente falando, quando ele comemorou, é, porque ele acertou o lance, deixa pra comemorar em casa, porque nós podemos tirar aqui qualquer conclusão, qualquer, eu posso falar que ele comemorou porque ele gostou de ter anulado, porque ele tava sendo imparcial, não, porque ele estava sendo, não, porque ele não estava sendo imparcial, na verdade, nós podemos aqui deduzir qualquer coisa, né, é inacreditável, eu acho que o pior de tudo, o pior de tudo mesmo, de tudo que eu falei aqui com vocês, li da súmula, falei o que o Cabel falou, trouxe aqui as polêmicas que já teve com esse árbitro, inclusive, inclusive foi ele que expulsou também o Gustavo Gomes lá atrás, falando que o Gustavo Gomes mandou ele pra aquele lugar, enfim. O pior de tudo isso é saber que o presidente do Palmeiras, Galiotti, não barrou que ele estivesse novamente ali, né, entre, sendo, participando do trio de arbitragem do jogo de ontem e o Galiotti não se pronunciou até agora, eu tô gravando esse vídeo 8h30 da manhã aqui no domingo, pulei da cama mesmo pra gravar aqui pra vocês, porque eu ainda estou muito revoltada, e até agora o Galiotti não apareceu pra falar nada, não postou nenhuma nota, nem o Anderson Barros, quando acontece esse tipo de coisa, gente, o presidente ou o diretor tem que estar ao lado do técnico fazendo a coletiva, né, porque o que aconteceu ontem foi inacreditável, eu vi, inclusive lendo aqui o comentário do pós-jogo, né, vendo aqui a opinião de vocês sobre a partida, eu vi muita gente reclamando, falando que o Palmeiras estava mal, de qualquer forma o Palmeiras perdia, eu entendo a revolta de vocês, por quê? Porque até o Patrick ser expulso, realmente o Palmeiras não estava nos seus melhores momentos, mas nós temos que colocar várias coisas em considerações aqui, olha, gente, eu não sou de passar pano, gente, vocês me conhecem, sabe como eu critico muito, às vezes até exageradamente, mas assim, quem me diz, e foi o que eu levantei ontem aqui no pós-jogo, quem me diz que a qualquer momento o Palmeiras não poderia fazer um gol, e ele ali no contra-ataque fazer um gol e matar o jogo, e aí fazer mais gols, gente, ninguém, ninguém aqui vai me provar que isso não poderia acontecer, o juiz prejudicou, ele deixou o Palmeiras com o jogador a menos, aí vai lá o Abel no intervalo e faz aquelas 500 substituições, chamando o time do Atlético para cima, deixando o Rony sozinho lá na frente, sem ter muito o que fazer, porque a bola não chegou ao Rony. Ah, mais um detalhe, mais um detalhe no final do jogo, olha, é, ô meu Deus do céu, gente, só o torcedor que sente mesmo, eu vi jogadores do Palmeiras, cumprimentando a arbitragem ali no final, né Gustavo Scarpa, dando até piscadinha, aí como é que eu vou te defender aqui, meu amigo? Meu Deus, meu Deus, como que você não sente as coisas que acontecem, como que vocês jogadores do Palmeiras não sentem? Vocês foram cumprimentar o cara que prejudicou o Palmeiras, essas coisas eu não entendo, gente, por isso que eu falo, a omissão vem da diretoria até os jogadores do Palmeiras, ninguém sente porra nenhuma, eu queria ver se fosse Paulo Nobre à frente do Palmeiras ontem, se ele não tinha tomado o microfone da mão do Abel e falado até umas horas, se ele não tinha puxado a orelha do jogador que foi cumprimentar o árbitro, ah é, porque é educação, educação é meu, tá? Não tem porra nenhuma de educação não, foi inacreditável o que eles fizeram com o Palmeiras ontem, e nada vai me tirar da cabeça que o Palmeiras poderia ter vencido a partida, se eu for fazer alguma crítica ao Palmeiras, eu vou deixar pra fazer terça-feira, se caso der alguma merda. Gente, desculpa, eu sempre analiso aqui o jogo, às vezes o Palmeiras vencendo, quantas vezes o Palmeiras saiu na frente no placar, ou o Palmeiras venceu a partida, e mesmo assim eu falei, ó gente, o Palmeiras venceu, mas precisa mudar isso, aquilo, não fiquei feliz com isso, com aquilo, agora como que eu vou fazer uma análise de um jogo que foi prejudicado, gente? Nós estamos falando aí de 20 minutinhos só, é, vocês estão analisando 20 minutinhos do que aconteceu antes do Patrick, de Paula ser expulso, mas eu já vi o Palmeiras jogar muito mal no primeiro tempo, e no segundo jogar demais, e virar uma partida, então não me venha aqui hoje falar que, ah, porque o Palmeiras é uma merda, ah, não sei o que, gente, muita calma, o Palmeiras precisa nesse momento de apoio, nós vamos pegar um jogo complicado terça-feira, o São Paulo ganhou ontem, né, você acha que eles não estão felizes, motivados, e essa polêmica envolvendo o Palmeiras, então, pelo amor de Deus, se você tiver que criticar o Palmeiras, se você quiser pedir fora, Belo, se você quiser fazer, deixa pra fazer isso, depois do jogo de terça, vamos apoiar, vamos apoiar, porque eles precisam disso, deixa, a imprensa já vai bater, até terça-feira no Palmeiras, eu tenho certeza que isso vai acontecer, calma, calma, e se tiver que criticar na terça, vocês sabem que eu vou fazer isso, eu vou falar, ó, agora sim, foi 11 contra 11, não aconteceu nenhuma polêmica, enfim, mas dessa vez, dessa vez não tem como, eu fazer uma análise aqui, de um jogo que eu não sei como seria, tá, eu acho que qualquer pessoa que acompanha o futebol, que entende o futebol, entende o que eu estou dizendo, entende, entende, vocês podem ter raiva da substituição Isabel, da escalação, de fulano, de ciclano, é, do jeito que o Palmeiras anda jogando nos últimos jogos, mas ontem, nada me tira da cabeça, que se tivesse 11 contra 11, a gente poderia ter mudado essa partida, eu quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo, sobre tudo que eu falei, principalmente, as verdades aí, que apareceram, né, porque, gente, é complicado, bom, se tiver mais assunto, mais informações do Palmeiras, mais tarde eu volto aqui, para atualizar vocês, era isso por enquanto, tamo junto, até mais, tenha um bom finalzinho de domingo, e vai aproveitar com a sua família, até mais, e avante palestra.